Jovem Pan, Copa do Mundo, Catar, dois mil e vinte e dois. Voltamos a falar de Copa há dois dias do primeiro jogo da seleção brasileira contra a Sérvia. A escalação do técnico Tite ainda é segredo. O time volta a treinar nesta terça, mas a atividade é fechada para a imprensa. Repórter Celso Ardengue. Dois dias. Faltam pouco mais de quarenta e oito horas para, enfim, o Brasil estrear na Copa do Mundo do Catar. Até aqui, as principais seleções estão fazendo valer o favoritismo. E, de olho em manter esse retrospecto, o técnico Tite não quer dar armas para a Sérvia, adversário da Canarinho desta quinta-feira, às quatro horas da tarde, no Lusail Stadium. Exatamente por isso que os jornalistas puderam acompanhar só vinte minutinhos da atividade desta segunda-feira no Gran Hamar. Mistério total quando o assunto é a escalação da seleção brasileira. Rafinha, craque do Barcelona, foi questionado na lata sobre a escalação. E escapou bem. Jogar a gente quer. Acho que todos nós a gente quer jogar, a gente quer estar no campo. Se o professor fechou para a imprensa lá, eu não posso falar nada para vocês. Não dá para soltar nenhuma dica, Rafinha. Vocês estão querendo me complicar, hein? A única revelação é que as dancinhas da seleção... Ah, meu amigo, essas aí estão em dia. Na verdade, a gente já tem umas dez danças preparadas para cada jogo, mas não especificamente para o jogador. Sim, essa dança vai ser para o primeiro gol, essa para o segundo, essa para o terceiro. E, sim, a gente tem dança até o décimo gol. Quem também concedeu entrevista coletiva foi Richarlison. O camisa 9 saiu em defesa de Neymar, que foi criticado pelo jornal Bild após postar uma foto do uniforme da seleção com uma sexta estrela. O periódico da Alemanha diz que Neymar teve o primeiro ataque de arrogância. Acho que arrogante é isso, né? A gente é apenas sonhador, né? A gente está sonhando com essa sexta estrela aí já faz tempo. E a gente vai buscar, sejam eles querendo ou não. A gente está aqui para isso, a gente está preparado para isso. Então, acho que esse cara aí também é um babaca. A gente chama o Neymar de egoísta. E também não conheço ele, então também não quero saber dele. A seleção brasileira volta a treinar nesta terça-feira em uma atividade que será fechada aos jornalistas. Tempo precioso para tirar alguma das dúvidas que ainda persistem. Será que Vinícius Júnior começa jogando? Bruno Guimarães pode conquistar uma vaguinha no meio? Dani Alves é carta fora do baralho? As respostas nos aguardam nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde, no Lusaí Stadium. Bom, a gente recebe aqui nos nossos estúdios ele, Bruno Prado. Bruno, bem-vindo. E claro, a gente pode falar sobre a seleção, mas a gente tem que falar sobre a Argentina. Zebra, zebra histórica. A Argentina há 32 anos não perdia numa abertura de Copa. E perdeu lá em 90 para Camarões. Gol de Omambique por 1 a 0. Quem diria? Acho que nenhum apostador de bolão, pelo menos aqui do Brasil, por mais que não goste dos argentinos, ia imaginar isso em golaços, né? Sim, os gols da Arábia Saudita muito bonitos, uma grande zebra, sem dúvida. A Argentina não perdia mais de 30 jogos, não perdia desde 2019, quando foi derrotada pelo Brasil na semifinal da Copa América no Mineirão naquele ano. Depois ganhou a Copa América em 2021 também, jogando aqui no Brasil. E sofre uma derrota como essa na estreia. A Argentina saiu na frente com um gol de pênalti do Messi e tomou a virada no início do segundo tempo. O jogo no primeiro já não foi fácil, né? A Arábia Saudita marcando lá na frente. Não era uma seleção recuada, marcando com a linha de defesa quase no meio campo. A Argentina com muita dificuldade, entrando em impedimento toda hora. A Arábia bem compacta e com a defesa adiantada, a Argentina tentava bola longa e impedimento. Impedimento. Foram, acho que, seis só no primeiro tempo. E aí, logo no início do segundo tempo, toma virada e se perde completamente. Aí vai para o desespero. Então, a Argentina, que é uma das candidatas ao título, estreia com derrota na Copa do Mundo para a Arábia Saudita. A Arábia que na última Copa tomou, você vai lembrar, na abertura tomou cinco da Rússia, né? Sim, sim. E agora estreia com uma excelente vitória contra a Argentina. É, a Argentina na Copa passada tinha estreado com um empate feio contra a Islândia, né? Mas agora uma derrota para a Arábia é demais, né? Sim, uma zebra. Acho que esse aí ninguém acertou no bolão. Ninguém acertou. Acho que ninguém apostaria. Esse grupo ainda tem México e Polônia que vão jogar hoje. Todo mundo imaginava a Argentina em primeiro, México e Polônia disputando uma vaga. Então, esse jogo de hoje é até visto como um jogo decisivo. E a Arábia, em último, né? Acho que ninguém aposta numa classificação da Arábia agora. Logo na estreia, vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, a primeira grande zebra dessa Copa do Mundo. Ô Bruno, nos outros jogos de hoje, você já falou do México com a Polônia, que não é o próximo, né? É o jogo seguinte. Aí temos a abertura do grupo da França, né? Isso. Daqui a pouco, às 10 da manhã, Dinamarca e Tunísia. Dinamarca é uma seleção que também faz um bom período aí, pré-Copa. Foi bem na Eurocopa do ano passado, chegou à semifinal. Derrotou a França recentemente na Nations League. Vão se enfrentar neste grupo. Então, Dinamarca e Tunísia daqui a pouco. E a França, campeã, joga às 4 da tarde. Joga contra a Austrália. França sem Kanté, sem Pogba, sem Benzema, com muitos problemas. É o mesmo adversário da estreia de 2018, né? Que a França venceu por 2 a 1. Não jogou bem naquela estreia, depois se acertou durante a Copa. Acabou campeã. Então, às 4 horas, França e Austrália, também pelo grupo D, o grupo que tem Dinamarca e Tunísia, que jogam daqui a pouco. Ainda temos um tempinho só para fechar. E a escalação da seleção brasileira, hein? É o que tudo indica, pelo menos é o que se imagina que o Vini Junior vai ficar no banco na estreia. Não se sabe ainda, mas é possível, né? É, o Brasil treinou, fez treinamento fechado. Olha, eu apostaria num time mais ofensivo que o Vini de titular. Eu prefiro. É, eu também, eu também. E eu falei isso algumas vezes, né? Esse time foi testado no Amistoso contra a Gana. Sim. E a comissão técnica gostou bastante. E algumas coisas indicaram isso, né? Nos treinamentos abertos que foram misturados, titulares e reservas, o tempo inteiro, dois pontas nos dois times. Paquetá o tempo inteiro jogando por dentro na formação. Sem o Vinícius, ele jogaria aberto na esquerda. Então, eu acho bem possível, sim, que apareça um time mais ofensivo com os dois pontas, com o Paquetá como uma espécie de segundo volante, um meia. Eu iria nessa aposta com um time mais ofensivo. Perfeito. Bruno Prado com as análises sobre a Copa do Mundo. Valeu, Bruno. Bom trabalho. Valeu, Thiago. Até mais. Valeu. Valeu, Thiago.